Conheça agora os prazos para dar entrada no pedido de indenização do DPVAT. A partir da data em que ocorreu o acidente de trânsito, a vítima ou beneficiário tem um período de 3 anos para reivindicar o direito. Nos casos de acidentes que resultaram em invalidez ou tratamento médico, o prazo começa a contar da data do laudo conclusivo do Instituto Médico Legal ou da data definitiva no relatório médico. Outro caso, que é no caso de menores, ele só começa a contar o prazo quando fizer 16 anos. Ou seja, se ele tiver 14 anos, ele pode requerer, a família pode requerer a indenização, mas ele tem essa folga de mais de 2 anos, ou seja, a partir de completar 16 anos. Os Institutos Médicos Legais têm a obrigação de emitir o laudo em até 90 dias. E a vítima do acidente pode escolher entre o IML do lugar do acidente ou mais próximo de sua casa. Você sofreu um acidente, se o acidente vai lhe deixar hospitalizado, o hospital que você vai ficar vai ser da localidade do acidente. Mas se você, por algum motivo, for transportado para a sua cidade, ou que seja do interior para uma capital, ou de um estado para outro, você vai prosseguir o processo no IML do local que você mora, que você está. Não tem impedimento nenhum disso. Legenda Adriana Zanotto